Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera E hoje trazendo pra vocês mais um mod aqui mano, muito bacana de American Truck Simulator 2 Pra você que tá chegando agora no canal mano, peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito Pra você que já é inscrito galera, um forte abraço pra todos vocês E é o seguinte mano, comecei agora a trazer esses mods aqui de American Truck né Pra quem não viu ainda, tem outros mods aqui no canal E bora lá mano, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um modzinho muito bacana pra deixar aí o seu American Truck mais realista, beleza? Hoje eu vou mostrar o mod galera, que adiciona as empresas reais, tá? Só que as empresas da América, tá galera? Lá dos Estados Unidos, beleza? Não empresas brasileiras, até porque não faz sentido trazerem empresas brasileiras pra dentro do American Truck, ok? A não ser que a gente tivesse um mapa brasileiro pro American Truck funcionando normal, tá? Então o que a gente vai fazer aqui mano? Você vai adicionar aí, né? Vai fazer o download desse mod que vai estar na descrição desse vídeo Os créditos também vai estar aí do criador, beleza? E aqui no mod galera, ele muda todas as empresas do jogo, tá? Quando você entra no American Truck a primeira vez, você vai nas empresas fazer o carregamento Walmart, por exemplo, é Walmart mano, é outro nome, né? Então aqui a gente já vai ver que já mudou, né? Inclusive eu tô aqui em frente 1 aqui, ó, vou colocar na câmera 0 pra vocês verem aqui, ó A empresa aqui, olha só, até as carretas galera, tá vendo? Vamos mudar a logo aqui mano, ó, certo? Olha só que bacana galera, muito top! Vou mostrar outras empresas aqui pra vocês, deixa eu colocar aqui no meu GPS Ó, tem uma outra aqui do outro lado, ó, atravessando aqui do outro lado de cá Olha só galera, tá vendo galera, ó, Amazon Então são empresas reais mano, empresas verdadeiras, ó, mais uma aqui, certo? Isso vai depender do local que você tiver, tem uma aqui na frente que é da Tesla mano Olha só que bacana galera, vou modificar, tem os carros aqui dela aqui de fora Tem mais uma aqui do lado direito, vou mostrar pra vocês, olha aí que legal, mano Muito top, hein? Show demais! Deixa eu até tirar uma print aqui mano, pra ficar show, hein? Deixa eu ver aqui galera, um lugar que vamos tirar a print, mano Ó, vamos tirar uma print aqui pra gente já fazer essa capa do vídeo aqui, mano Deixa eu tirar aqui, vamos dar o F10 Beleza, vou mostrar outra ali agora pra vocês Vocês viram aí, ó, então isso vai depender da cidade, tá galera, que você tiver É, da empresa que você for entrar, ó, olha aí, mais uma Isso aqui são empresas reais, tá galera, lá nos Estados Unidos, ó Então aqui nessa cidade, vocês viram aí, já tem uma, duas, três, quatro, cinco Empresas diferentes, todas modificadas, vocês vão encontrar por aí McDonald's É, sei lá mano, eu não conheço todas as empresas lá, de lá, mas vocês vão encontrar várias Deixa eu mudar aqui pra uma cidade, deixa eu fazer uma viagem rápida pra outra garagem que eu tenho Vamos pegar uma aqui, ó, nessa cidade aqui, vamos ver Colorado Springs, mano, vamos viajar pra lá e ver, porque eu tô aqui em Albuquerque, tá galera Então agora a gente tá indo pra Colorado Springs e eu vou mostrar as empresas que tem lá Pode ser que esteja repetido igual aqui ou pode ser que sejam todas diferentes, tá Então isso vai depender do lugar que você tiver no mapa, beleza E em qual empresa você vai fazer o carregamento, tá E mais uma vez galera, peço pra vocês, deixem o like, se inscrevam aqui no canal Se você não é inscrito, pra você que chegou agora, mano, não conhece o canal e tá curtindo o conteúdo Ativa o sininho aí das notificações pra você tá recebendo todos os vídeos, beleza Lembrando que são vídeos todos os dias, tá galera Vídeos de mods e também de gameplays, ok E trazendo agora American Truck Simulator Estamos aqui à noite, mano, será que vai dar pra gente ver aqui com clareza Bora sair do caminhão, né, vou deixar à noite mesmo, viu galera, não vou mudar o horário não Acho que dá pra gente ver tranquilo, ó Aqui na frente, ó Nós temos aqui uma empresa Deixa eu ver qual que é Aqui, ó Ela está aqui, galera, ó Tá vendo? Essa empresa é uma empresa real Tá Antes de eu gravar esse vídeo, galera, eu dei uma pesquisada pra ver se realmente teriam essas empresas, tá Então essa aqui é uma empresa real, ó Vocês podem procurar aí no Google ou na internet aí Vocês vão achar, tá Todos esses nomes que vocês estão vendo aqui, mano, a maioria são empresas reais Então o que que isso deixa o seu jogo, galera? O seu jogo fica mais interessante, né, manos? Né, não fica aquele negócio estranho, ó Deixa eu ver, olha aqui, galera Deixa eu ver aqui, mano, pra vocês dar uma olhada Aqui tem mais uma aqui, ó Inclusive, vocês viram aí Tá de noite aqui, cara Meu Deus do céu Tá até estranho aqui esse jogo Olha só Que show, ó Olha aí Que bacana, hein? Top demais, galera Eu curti bastante esse modzinho Ele dá uma sensação mais realista, né? Olha aí, cara Galera, vocês achavam que ia ver isso aqui, mano? Hã? No American Truck? Olha aí que bacana Então eu tô aqui em Colorado Springs, né? Um mod bem simples Muito pequeno, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito Pra você que já é inscrito, galera Um forte abraço pra todos vocês Vou ficar por aqui E eu fui!